Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Luiz Pereira, Negócios Imobiliários. Uma fazenda no município de Nioaque, Mato Grosso do Sul. Área total, 126 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão, altitude 200 metros. Teor de argila, excelente, 25 a 30%. Área aberta, 60 hectares em pastagens, o restante para abrir. Índice pluviométrico, 1.800 a 1.900 milímetros ano. Logística, 28 km de estrada de chão. Benfeitorias, casa-sede fraca, energia elétrica, curral e mangueiro fraco. Documentação, totalmente regularizada. Preço por hectare, 23.809 reais. Preço total, 3 bilhões. Excelente oferta. Condições de pagamento, 50% de entrada e o restante a combinar. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.